Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Tunado e seja muito bem-vindo. Infelizmente eu estou aqui para não dar uma notícia muito boa, principalmente para quem é fã de game de smartphone. O tão aguardado Titanfall Frontline, jogo para smartphone, foi cancelado alguns dias atrás. Era um jogo que estava em desenvolvimento pela Nexus com a parceria com a Respawn. Infelizmente a Respawn, responsável direta pelo game, não achou que o jogo atingiu a expectativa deles e cancelou sem mais nem menos. A Respawn não gostou desse tipo de jogo, achou que era um jogo muito calmo, muito lento, não teria nada a ver com o Titanfall realmente. A notícia foi informada através da fanpage oficial do game no Facebook, que dizia o seguinte. Segundo a equipe do projeto, Frontline foi cancelada após a Respawn perceber, com os testes beta fechados, que a experiência proporcionada pela jogatina não fazia jus à jogabilidade e ação intensa do próprio Titanfall. Titanfall, isso foi o que diz aí o pessoal responsável pela Respawn, né? Infelizmente vai ficar só água na boca para quem queria jogar Titanfall Frontline. Eu era uma dessas pessoas que ainda nem tinha posto a mão no beta. Para vocês essa notícia, infelizmente é uma notícia ruim, mas a gente tem que passar para vocês, né? Principalmente para quem é fã de smartphone, game de smartphone. Então, Carlos Tsunado com essa notícia para vocês, um abraço e obrigado. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal. Aproveite o final do vídeo e veja como que o jogo era, esse que está passando aí no momento, é o jogo em si funcionando, é o beta fechado que estava tendo, né? O melhor ainda tem, se você correr lá ainda você consegue, talvez, jogar o jogo. É isso aí, e fui! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti